Eu só banquei o LGBT pelos meus motivos egoístas. Eu criei que isso daria-me, que isso me daria, em melhor português, mais poder e status, fama e sucesso. Eu percebi que havia uma onda LGBT no mundo e achei mais apetecível a minha carreira que eu bancasse o LGBT. Eu considero-me assexuado, eu não tenho atração nem por homens nem por mulheres, talvez seja pelo facto que eu nunca encontrei um amor verdadeiro. Eu não me considero LGBT, mas eu me considero uma pessoa de pessoa... eu não me considero LGBT mais, quer dizer, eu posso parar com essa farsa, eu considero-me uma pessoa de cabeça aberta. Então se aparecer o homem certo, que apareça, se aparecer a mulher certa, que apareça, que nós casemos e tenhamos filhos. Eu banquei o LGBT porque eu criei que daria mais polêmica pra minha vida e pra minha carreira. E assim eu conseguiria mais poder e status, sucesso e fama. Porque eu cheguei à conclusão que polêmica é a chave do negócio. Confesso-vos, eu banquei o LGBT e o novo plano é incriminar-me por corrupção de menores. Eu não tenho nada a ver com menores que se prostituem, eu não sou cafetão por mim, eu nunca induzi meus amigos a fazerem nada que eles não quisessem. Eu nunca induzi nem a usarem drogas, nem a se prostituírem, a prostituírem-se. Eu não tenho nada a ver com corrupção de menores. Os meus crimes na adolescência foram de furto e algumas lesões corporais familiares. Esses foram os meus crimes. Desde os 18 anos eu não cometo mais crime nenhum. Parei minha vida bandida, criminosa.